Então, pessoal, três equipamentos para você melhorar o impacto do seu jabo direto. Um, que é o muito conhecido, ou o mais conhecido, é você utilizar o pezinho, dois quilos, num passo de três quilos, uma tenda clara, jabo e direto. Isso aqui, ele, quanto mais distante você tiver, mais força, então você vai ganhar força nesse sentido para o braço, então ele vai parecer que é mais leve depois que você desenvolver sua musculatura para isso, certo? Ótimo. O segundo, o elástico com resistência baixa, você pode botar mais, isso aqui é bom para você trabalhar repetição com alguma resistência. Encaixou nas costas, tá aqui, eu trabalhando. Agora, quando você desenvolver aquele porradão para arrancar a cabeça, pensa em comparação, você tem que usar esse tipo de equipamento aqui, tá, você encaixa direitinho, pronto. Esse tipo de equipamento. Segurando as costas, tá, como é que eu estou segurando aqui, ó. E aqui você sobe. Aqui sim, tá, porque o que acontece, você está desenvolvendo força no sentido do soco, ó. O soco, ele tem que ter a resistência para frente, essa que é a resistência perfeita para o movimento, tá. O único efeito colateral é que se você tem muito pelo no braço, como ele vai, a mola vai prendendo e vai arrumando. Mas é ótimo para você desenvolver força para frente, ok? Obrigado.